e não tá na porrada e eu vou até dar uma bicuda no computador meu amigo não precisa destruir o PC para você que chegou nesse vídeo agora seus problemas acabaram eu tenho PC está travando muito e ele não tá abrindo jogos só apresento a vocês o drive update Windows com esse drive update você vai estar atualizando o teu PC e ele vai ficar no rio em folha galera ele vai ficar o melhor desempenho tá então vamos ao vídeo bom galera ele vai vir bem assim tá você vai dar dois cliques sobre ele vai ficar aqui já na parte de onde você extrair onde você baixou ele aí você vai extrair e assim ela vai aparecer aí na tela para vocês mesmo é aquilo ok aí já foi extraído o próximo passo agora e vamos agora é testar e o drive update não vou procurar ele aqui rapidão e aqui ó fácil aí vamos executar com o administrador Beleza Oi e aquele cara já vou falar para vocês que eu vim observando ele até esta união antes né ele vem com aqui então dois drive dois atualizados muito bom aí que eu que eu já uso aqui na minha máquina por exemplo o drive easy e o drive booster né então eu percebo que o drive easy ele atualiza melhor viu ele atualiza melhor mais do que o drive booster né mas aí fica ao critério de vocês então você observa aqui 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 de cara já vem aqui uma lista e atualizadores tanto para nvidia como também para md para quem tem placa de vídeo dessa marca nós temos aqui o atualizador especial beleza temos drive ruby drive cloud mas eu que eu já usei aqui que eu mais assim me identifica me identifica com drive easy eu gostava muito drive busta mas depois que eu consigo gravizo eu fico mais com drive isso porque ele contra mais tem um tem 3dpnet né e tem esse aqui o drive easy né que ele faz aquela varredura e aí você tem que testar aí você tem que ir vendo e ver qual é o melhor que vai tá aí atualizando os drive drive tá eu já tá fazendo aquela varredura né e aí você vai analisar qual é o que faz a melhor varredura né aqui no caso já encontrou aqui para avisar ser atualizado né e aqui ele tá fazendo a busca né e aqui tá aparecendo como atualizado ainda me deu parabéns e aqui no caso encontrou drive mais do que o drive easy me surpreendi nesse momento com essa diferença né apesar que isso aí é vice-versa a diferença né mas vai de cada máquina então galera temos tá bem aqui o 3dpnet que caso você não tem internet ele atualiza sem a internet então galera esse foi o nosso vídeo se você está no sufoco e não quer ficar aí pesquisando navegador perdendo tempo temos aqui expecta expect esse atualizador que tá perfeito o canal aí do fast game aliás do red global game e do real tudo valeu galera tamo junto um grande abraço e valeu